Esse momento veio para mostrar para nós o amor de Deus que está sobre nós. Aí você me diz, Laura, você está maluca? Como é que você pode ver o amor de Deus num sinal desse? Aonde que o amor de Deus está em meio a tudo isso? Sabe por que o amor de Deus está em tudo isso? Porque por amor a nós e nem mesmo o amor de Deus é isso. O Dúlio é poder parar de cantar esses sinais. Porque quando para de andar é porque eu já vim buscar a sua igreja. Esses sinais estão vindo para nos despertar. Para que venhamos a nos preparar. Porque a torreta vai soar. Eu não sei se todos que estão vindo são aqui da igreja. Não sei se você que está vindo com você é cristão ou não. Não sei qual a sua condição de fé. Mas eu quero dizer para você que existe um Jesus. Jesus vivo e Ele vive. Ele veio, viveu entre nós. Foi para o Pai. Mas Ele prometeu voltar. E essa é a nossa viva esperança. Porque o nosso remendor está vivo. E Ele vai acordar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você está desigrejado. Eu não sei se você deixou sua caminhada na fé. Eu não sei se você abandonou. Não sei se alguém te decepcionou. Não sei se você desistiu do Evangelho. Não sei se você parou de acreditar. Isso não importa. O que importa é que eu quero dizer para você. Ainda há tempo. Os sinais estão aí. Mas Jesus é maior do que tudo isso. Jesus veio para resgatar o pecador. Ele veio por causa de você. Por amor a você. E Ele quer resgatar você. E renovar a aliança com você. Amém Deus. O propósito que Jesus tinha. Já foi com Deus. Ele não abriu mão de nós. Ele tem o seu amor de nós. Independente da nossa situação. Ouvai-nos-se de Deus. Então, meus irmãos. Não tenha medo de nada. Renove sua fé. A sua esperança. A sua confiança. No Deus antiga-se. Quero te fazer duas perguntas. O que nós temos procurado? O que nós estamos procurando? Uma segunda pergunta. Será que existe algo que nós ainda não encontramos? Vimos a casa de Deus. Participamos de tudo. Mas eu estou ouvindo muita gente dizer. Eu me sinto vazio. Me sinto sozinha. Me sinto abatida. Me sinto cansada. E eu gostaria muito saber o que é que você está fazendo. Gostaria de saber se existe algo que você está no encontro. para que justifique dentro de você esses sentimentos de medo, de vazio, de solitão, de dúvida. De falta de confiança. É a esperança viva. Há esperança para você. E o que você está procurando é Jesus. porque é Ele, querido, que vai preencher em você. É Ele, querido, que vai segurar na tua mão. Foi Ele que escreveu o teu nome naquela cruz do dia em que morreu nela. É Ele que renova as suas forças. É Ele que renova a sua esperança. É Ele, o Deus vivo, todo poderoso, que virá, que vai vir, que vai gritar e as nações inteiras vão ouvir. E é por causa dEle que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Então, meu amado, pare de procurar aquilo que você já tem. Começa a despertar em você. Você já tem. E o que é que eu tenho lá? Você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. Você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Então, vem procurando justificativas para não andar. Começa a parar com as desculpas. E comece a levantar, a altar da tua casa. E declarar que você é a sua casa. Você virá ao Senhor em tempo bom ou em tempo difícil. Não importa o tempo. O que importa é que eu sou fiel. Fiel aquele que me chamou. Fiel aquele que me amou. Fiel aquele que me salvou. Que me curou. Aquele que é capaz de ser mim. Lá no fundo da tua alma o que te está faltando. E o que estiver faltando, amado. Se você colocar os pés dele, ele vai te preencher, vai te encher de alegria. Vai renovar as tuas forças, a tua esperança. E você vai aprender que o maior e o melhor altar e o maior e o lugar mais gostoso de estar. É na intimidade da tua casa. Com Deus, Deus. Amém, Deus. Esse é o lugar. É assim, Jesus. Esse é o lugar. E quando Pedro escreve essa carta. A esperança é o Cristo. O povo se regrina. E o povo consegue passar como é Jesus. O que eu quero dizer pra você. É que você vai vencer, você vai passar. Glória a Deus. Mas não deixe de aproveitar este momento. Não deixe de aproveitar. Aí você vai dizer assim. É possível tirar alguma coisa boa deste momento tão difícil de ser. É assim. Existem duas coisas. Aquilo que você vê. E daquilo que você crê. Glória a Deus. Existem duas coisas diferentes. O que você vê. É um mundo natural. Mas o que você crê. É um mundo espiritual. Aleluia. E nele. E nele. Há um Deus que está no controle de tudo. Há um Deus, meu querido. Que cuida de você. Da sua casa. Do seu coração. Da sua família. Que cuida dos teus. Então, em nome de Jesus. Não deixe de nada. Nada, 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 nada. Tenha abalado a sua fé. A sua confiança. E que nada retie a sua esperança. Existem outros sinais que estão muito claros. Filhos contra pai contra filhos. Terremotos. 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 Terremotos de terra. Terremotos de terra. Tantas outras sinais estão acontecendo. Mas isso acho que eu diria. Eu vou nos mais claros. Mas uma coisa vai ser para você. Deus não pede com dor de nada. Amém Deus. Ele não perdeu. E ele não vai beber. Porque ele é o Deus. Amém. 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 Amém.